Fala aí pessoal, esse vídeo especialmente pra você que fez o ENEM 2014 está ansioso pra saber qual foi a sua nota, qual o resultado individual Pois bem pessoal, aqui no site do INEP, no portal do INEP, já tem a notícia que o resultado sai terça-feira, dia 13 de janeiro de 2015 Os resultados individuais do ENEM 2014 estão disponíveis na terça-feira, dia 13 Aí você vai entrar com o teu usuário, com sua senha, com o CPF, enfim, e vai poder consultar aí a sua nota E então poder depois na sequência fazer a sua inscrição para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação Valeu? Não vou me estender nesse vídeo, a dica é essa pra você que está ansioso pra se programar aí Pra conferir terça-feira o resultado e a sua nota do ENEM dia 13 de janeiro, valeu? Quem gostou da notícia, dá um joinha no vídeo, assina o nosso canal aí embaixo e compartilhe essa informação Abração pessoal e até a próxima